Eleições 2010, os novos números da pesquisa diária Vox Populi Bandig mostram oscilação na intenção de votos dos candidatos à presidência. De acordo com os dados fechados ontem, Dilma Rousseff do PT caiu de 49% para 48% das intenções de voto. José Serra do PSDB subiu de 26% para 27%. Marina Silva do PV manteve 12%. As mudanças estão dentro da margem de erro e a candidata petista venceria a eleição no primeiro turno. Votos brancos e nulos somam 4% e os indecisos são 8%.